Para mim sempre é uma honra ser homenageada. E ser homenageada pelo Chicão, pelo Grupo Utopia, é uma felicidade. Por quê? O Chicão é um dos pioneiros aqui no bairro São João. Eu gosto muito de saber que quem faz teatro trabalha na sua comunidade mostrando às crianças e aos adultos que o seu ofício é verdadeiro, é honesto, é trabalhoso, é delicado, é consciente. E o Chicão faz parte dessa consciência, da consciência desse povo. É quem traz a alegria, é quem traz a estética, a felicidade, a emoção de falar do social, do político, o prazer de informar as pessoas através da arte, e esteticamente, essa informação. Então, é um orgulho. Um bairro, qualquer que seja, é necessário que tenha uma pessoa, uma pessoa que trabalhe com arte e com teatro necessariamente, porque o teatro fala, o teatro questiona, o teatro fala mais alto. Ele não só emociona, ele também questiona, ele também dá razão. Ele dá emoção e dá a razão, e dá a formação e a informação para os seres, para os seres que estão carentes e para os seres que adoram arte, que gostam do teatro, que gostam desse tipo de manifestação. Então, repetindo, orgulho muito, me orgulho muito de receber essa homenagem. É um prazer enorme estar aqui, acompanhando, vendo os espetáculos. E eu acho que é isso aí. É maravilhoso. É maravilhoso. É maravilhoso. Obrigado.